Meus amigos e minhas amigas, republicanos e republicanas de todo o Brasil, encerramos o primeiro semestre de 2021 com um saldo bastante positivo aqui no Parlamento. Mesmo com todos os desafios para superar a pandemia, conseguimos aprovar matérias importantes e avançamos em temas cruciais para a consolidação dos republicanos como um partido estratégico para a política brasileira. Logo no início do ano, a republicana Rosângela Gomes foi eleita para compor a mesa diretora da Câmara dos Deputados e demonstrou muita competência ao longo desses meses. Isso reforça que devemos continuar defendendo a participação feminina no Parlamento e lutando para que elas alcancem cada vez mais espaço. Também protagonizamos a relatoria do projeto que garantiu a autonomia do Banco Central. Com o relatório do republicano Silvio Costa Filho, essa proposta nos colocou no patamar das grandes economias mundiais, atraindo investimentos e gerando empregos. Outra grande vitória foi a aprovação da PEC emergencial, que teve o apoio de toda a bancada e possibilitou a prorrogação do auxílio emergencial para milhões de famílias brasileiras na pandemia. O auxílio foi uma das prioridades do Congresso para esse momento tão difícil e estabeleceu medidas para o controle de gastos, o que nos ajudará no equilíbrio das contas. Na defesa da pauta municipalista, a bancada também é destaque. Os deputados Bênis Leocádio, Gil Coutrin, Luizão Goulay e Silvio Costa Filho estão entre os dez primeiros colocados no ranking da Confederação Nacional dos Municípios como parlamentares defensores do municipalismo. Essas são só algumas das pautas com ampla participação republicana nesse primeiro semestre. Um grande abraço a todos!